Fala galera, beleza? E aí, bora dar tiro? Então, vem comigo! Acertei aquele ali! Tem um cara na frente do Kahn. Bons atrás da cabeça. Todas as autoridades! Estou com um suspeito peito. Acabei com um suspeito armado. Atire a dois! Estação sob controle. 10-4, Central. Posição Segunda, no local. Suspeito contido. O kit médico para você? R.P.G. Vem ali! Vem ali! Valeu galera, não esqueça de deixar o seu comentário e até a próxima!